Música Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Entrevista Coletiva. Eu sou Francisco Espínaldo, estou na companhia de Napao Guerreiro e nós estamos entrevistando o doutor Osni Mendes. Ele é o delegado titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores aqui de Cuiabá. Nós estamos falando sobre a prevenção de roubos e furtos de veículos. Eu acho que eu falei o nome da delegacia errado, não? Falei certo? Delegacia Especializada de Furtos e Roubos, é isso? É, delegacia especializada em repressão a roubos e furtos de veículos automotores. Por isso os dois erros. Faltou a repressão aí então. Em Francisco, dá-me licença só fazer uma pequena correção também. Que o titular da unidade, na verdade, é o doutor Garcia. Ah, perfeito. Gustavo Garcia, eu sou delegado adjunto da unidade. Estamos ali em quatro delegados de polícia. Gustavo Garcia que foi secretário no ano anterior. Foi secretário. Carioca conhece bastante dessa... Como doutor aqui também, a doutora Osni também conhece as figuras carimbadas do meio aí. Você foi secretário adjunto também, doutora Osni. No primeiro bloco a gente falou muito sobre algumas dicas e informações, falando um pouco sobre o tal do veículo Finan e NP. Se você não sabe o que é isso, ficou curioso e quer fugir desse tipo de golpe, pode consultar o YouTube. YouTube.com.br TV Assembleia MT. Ou então, se preparar para ver uma das nossas reprises desse programa. Ele estreia nove da noite, repete sete da manhã e também uma da tarde. Mas, normalmente, o mais conveniente é através da internet. Não é não, doutor Rabal? Sim. Doutor Osni, eu queria saber o seguinte. Tem alguns lugares melhores para quem vai fazer uma compra pessoal ou uma venda pessoal de veículo, aquele encontro? Como é que é melhor fazer isso? Boa pergunta, Francisco. A gente tem constatado ali na delegacia também um alto índice de crimes cometidos na venda e compra de veículos usados, que é o local marcado pelo suposto comprador ou pelo suposto vendedor. Muitas vezes a vítima, no desejo de vender seu veículo rápido, às vezes ela precisa daquele dinheiro para adquirir outro veículo ou fazer outro tipo de investimento, ela acaba por descuidar desses critérios de segurança. Então, a gente sempre orienta, evitem levar o veículo em local ermo, local deserto, local que não tenha grande consertação de público. Veículo ou dinheiro para a compra de um... Exatamente. Na boa, a gente tem constatado ali, por exemplo, um tipo de golpe que tem ocorrido. A vítima está anunciando o seu veículo pela internet e ela começa ali uma negociação com o criminoso, muitas vezes, e ele insiste que ela leve o veículo para que ele possa vistoriar o veículo em tese. Mas assim, o local marcado é definido pelo comprador, o que a gente refuta como um erro. Se eu tenho um veículo e eu estou anunciando, eu devo marcar um local onde seja da minha preferência. Mas muitas vezes, a vítima, como eu disse, neste desejo de vender o veículo rápido, ela não toma esse critério e vai e adere ao local que é exposto pelo suposto comprador. E neste caso, muitas vezes, ao chegar ao local, ela é objeto de roubo. O criminoso só queria que ela levasse o veículo, aí, às vezes, mediante, muitas das vezes, arma de fogo, ele pega e subtrai aquele veículo. Ele faz o assalto ali e leva o veículo. E a outra situação é o que é comentado aqui pelo nosso colega Nabor, da questão do dinheiro. Muitas vezes, eu quero comprar um veículo e uma pessoa, supostamente, ela monta um anúncio, que a gente chama aí o vendedor virtual. Ele crona um anúncio, pega uma foto de outro veículo ali que está realmente sendo anunciado, monta um veículo, um preço abaixo do mercado. Este é o atrativo que a gente disse no bloco anterior. Cuidado com o preço abaixo do mercado. Muitas vezes, esse valor é muito abaixo do mercado. E a vítima, infelizmente, seduzida por aquele valor, abaixo de mercado, ela acha que ela vai ter um lucro ali, grande naquela compra. Exatamente. Na Boma, uma vantagem excessiva, ela vai e começa a negociar com esse criminoso. E ele marca também um local. Muitas vezes, isso ocorre constantemente na questão da compra de uma discreta, marca um local onde não tem dotado de segurança. Assim que a vítima comparece até aquele local com valor, ou no ato da compra, ou posteriormente, ela vai ser vítima de assalto. A pessoa vai assaltá-la e tomar aquele valor que ela recebeu da motocicleta. Como o criminoso já está em poder do veículo, ele vai revender esse veículo, vai adulterá-lo, né? E ela vai ficar sem o veículo e sem aquele valor. A gente tem visto isso constantemente e tem alertado também na cartilha. Qual o melhor local para se levar o veículo? Tanto para a compra, como para a venda. Locais de grande concentração de público, onde haja uma grande movimentação de pessoas. Principalmente naqueles locais dotados de câmera. Parques públicos, estacionamentos de shopping, supermercado, né? Vias públicas onde haja grande circulação de pessoas e onde haja câmera também. Porque muitas vezes o criminoso, isso inibe. Ele não vai até aquele local. Então, a partir que a vítima apontar aquele local, já vai ver que o criminoso vai se recusar a comparecer ali. E mesmo que ele compareça, ele vai visualizar que todo aquele local ali haverá diversas testemunhas, haverá imagem. E às vezes ele recua nessa ação criminosa que ela intentava. Então, muitas vezes a gente tem orientado as vítimas assim. E elas têm sido aí precavidas e não ia ter esse local evitado esse tipo de crime. O senhor estava falando agora há pouco, a gente está até no intervalo e agora tocando nesse assunto da questão do local. Tanto para o eventual, o pseudo vendedor, como o possível comprador. A vítima, por exemplo, ela, como o senhor disse, ela viu o carro, a pessoa está com um preço bem abaixo de tabela, ela também querendo oferir a vantagem dela. Aí o cara já saca o dinheiro e me traz o dinheiro só em espécie e tal. Ela vai até esse local, não tem os cuidados que o senhor acabou de apontar. Mas acontece também, existe caso, o senhor estava me dizendo, que um terceiro, quer dizer, ela chega e negocia com aquele vendedor, com aquele falso vendedor. O senhor, vamos fazer um negócio com ele, o falso comprador, ela recebe do cidadão o valor e aí é assaltada por um terceiro que já estava em colúio com esse falso vendedor do veículo, é isso? Exatamente, na boa, a gente tem constatado esse tipo de crime também, o que ocorre? São duas pessoas aí envolvidas nisso, então uma pessoa está negociando, via de regras motocicletas, e pede que a pessoa leve o dinheiro em espécie, conhecido como a população em dinheiro vivo, o dinheiro em mão, todo aquele valor, e ao chegar àquele local, ao suposto comprador ali, o suposto comprador, ele faz o pagamento à vítima, pega o veículo, a vítima ali faz todas as tratativas, como se fosse uma tratativa comum. Só que este suposto comprador, ele já está associado a uma terceira pessoa que vai fazer o assalto. Às vezes não é ele que faz o assalto, mas ele passa as características da roupa, qual o horário que a vítima vai comparecer, que horário que ela vai sair dali, qual é a bolsa que ela guardou o dinheiro, se for uma carteira, ou se ela está em outro veículo, e aquele terceiro, ele vai abordar a vítima, muito embora os dois estejam associados. Então a vítima, nesse caso, ela não vai sentir que ela está sendo vítima daquele comprador, muito embora ele esteja associado com uma terceira pessoa criminosa. E outro interessante, Nabô e Francisco, ponto dessa questão desses encontros para repassar dinheiro em espécie, ter cuidado também, a gente orienta isso na cartilha, em relação à lavagem de capitais. Hoje, com os meios disponíveis na internet, smartphone, tablet, as instituições financeiras também evoluíram nesse sentido, Francisco. Hoje você faz o pagamento de uma conta, você não precisa mais ir a um estabelecimento físico, você faz pelo seu smartphone, faz pelo seu tablet, pelo seu computador, transferências bancárias, empréstimo, todos os serviços disponíveis dentro de uma agência bancária praticamente estão disponíveis no smartphone, um telefone celular, um tablet. Muitas vezes a vítima, ela notar que a pessoa que quer comprar o veículo, quer que ela leve dinheiro em espécie, é um sinal para a lavagem de capitais. Por quê? Os grupos criminosos, eles preferem dinheiro em espécie. Por quê? Porque não tem como se rastrear. Então, se tem uma conta bancária e aquela conta bancária foi utilizada por um golpe, a polícia civil, mediante a quebra de sigilo bancário, vai alcançar aquela conta, os titulares e as investigações vão alcançar os movidos. Quando o dinheiro é entregue em espécie, principalmente na venda de motocicleta, esse trabalho da polícia fica extremamente prejudicado. E outro, há um fortalecimento dessas organizações, né? Hoje, comumente, ninguém trabalha com dinheiro em espécie, mas é transferência bancária. É uma garantia também, ele pode afastar o golpista ao exigir que seja feita a transferência bancária. Não só isso também, tem a questão de provar que ele fez realmente a compra, que ele pagou, quer dizer, é um documento, inclusive, como até para poder calçar a compra e venda, o contrato de compra e venda, um eventual fraude. Exatamente. A gente até orienta, Nabor, quando começar essas negociações, a pessoa que está comprando, não mencionar o comprador quando ela vai retirar o dinheiro. Muitas vezes a gente vê isso também. A pessoa fala, amanhã cedo eu vou lá, vou te sacar e te pagar. Neste caso, este criminoso já está monitorando os movimentos da vítima. Então, evite essas informações, só marque o encontro. Transferência bancária, depósito online são os melhores procedimentos para fazer esse tipo de negociação com o veículo. Até porque a gente falou, é um veículo de considerável valor. Às vezes é a ferramenta de trabalho do cidadão, é seu meio de transporte, transporte de sua família. Então, é ter essas cautelas do que todas estão dispostas na cartilha. Agora, esses crimes... Pois não, Chico. Só uma rapidinha aqui, Nabor. Eu queria saber, aquela pessoa que compra um veículo querendo uma vantagem, por exemplo, esse Finan, o NP, que é não pago aí, mas sei lá, alguma outra... O pirata. É, e tal. O cara, um veículo de 80 mil, está anunciado por 40, quer comprar, etc e tal. Quais são os crimes que esse comprador está sujeito? O senhor falou que pode haver uma receptação, por exemplo, de veículo roubado, etc. Existem outros crimes aí que ele pode estar sujeito, pode ser enquadrado? Excelente pergunta, Francisco. Muitas vezes a população, nesse intento de ganhar o lucro fácil, ela não sabe que aquilo não é só uma regularidade, não é só uma imoralidade. Ele chega a ter uma legalidade ali como objetivo de crime. Como você bem disse, o primeiro crime ao comprar esse tipo de veículo é a receptação. Se ele recebe um documento que é falsificado de quem vendeu e usa aquele documento, esta pessoa que comprou o veículo está cometendo um crime que é o uso do documento falso. A receptação é prevista no artigo 180 do Código Penal, o uso do documento falso é previsto no artigo 304 do Código Penal e outros que também podem ser investigados. Por exemplo, se ela fizer uma venda desse veículo, ela pode responder por estelionato. A receptação, a pena varia de um a quatro anos. O uso do documento falso dependendo até oito anos de prisão. Então, além de ter o prejuízo financeiro, porque aquele dinheiro que ela achava que seria um dinheiro bem investido, porque ela teria um lucro, na verdade foi um mau investimento, ela terá seu nome em uma apuração do âmbito criminal. Ou seja, além de responder... Pode chegar e ir preso. Exatamente, pode chegar preso. Se ela for pego na rua com esse veículo, numa fiscalização dos órgãos da Polícia Civil, da Polícia Militar, da fiscalização de trânsito, ela será presa pelo crime de receptação. De imediato, só de estar de posse daquele veículo já dá a prisão por receptação. Então, ela vai ser todo esse desfavor de ser conduzida até uma delegacia, labrado ali o procedimento. A gente tem constatado muitas das vezes que essas vítimas, elas não ficam presas, o judiciário concede liberdade provisória porque não são criminosos. Realmente foram vítimas. A gente fica até triste com essa situação, mas é a lei que determina que haja prisão. Até porque, como você disse, Francisco, um veículo que valia 40 mil não se pode comprar por 20. Suspeita-se de que é alguma coisa errada. Então, a vítima, ao se colocar naquela posição de comprar esse veículo abaixo do preço do mercado, ela dá um indício de que ela queria realmente, de alguma forma, ela aderir àquela situação irregular. Juntou aí a tampa e o balaio, né? A fome é vontade de comer. Aí o cara leva uma tinta danada, vai reclamar que fez um mau negócio. Mas, voltando, o senhor falou também agora há pouco com a gente, também aqui em off, no intervalo, eu não sei se foi no início do programa, com relação àqueles outros cuidados. Também existem empresas hoje que são certificadoras, né? Que praticamente avalizam a compra. Porque ela tem todo o histórico do veículo, desde a saída do pátio da fábrica até os dias atuais. Como é que funciona isso e qual é a orientação do senhor nesse sentido? Ou existe fraude também em algumas empresas dessas? Não, Nabora, a gente tem orientado o seguinte, a população, às vezes, ela não tem um conhecimento técnico completo, né? Por exemplo, eu não sei qual que é a numeração do motor, muitas vezes, né? A população não sabe aonde fica a numeração do motor. Sabe nem onde é que olha, né? A documentação, o documento, esse documento é verdadeiro ou não? O que a gente orienta? Vai comprar um veículo, seja uma motocicleta, um caminhão, um automóvel, ele pode levar esse veículo até o Detran. O Detran faz a vistoria, né? E vistoria, se aquele, aquela numeração é original, se aquele documento é original. Como há também, você disse, empresas especializadas nesse tipo de vistoria. Inclusive, até na elaboração da cartilha, na produção desse material, na publicação do material, a gente contou aqui com o apoio da Assembleia Legislativa, do qual a gente agradece, né? Foi parceira na publicação desse material, a Secretaria de Segurança Pública e o Conselho Nacional de Vistoria Veicular, que é uma entidade ali do nacional, que coordena as atividades dessas empresas de vistoria. Então, a gente orienta. Está em dúvida? Eu não sei olhar a numeração do motor, a numeração dos chassis. Eu não sei conferir se a documentação é verdadeira. Por precaução, solicite que o vendedor do veículo conduza o veículo até uma unidade Detran para a vistoria ou até uma dessas empresas que são credenciadas para isso. Dali, ele vai sair com uma compra, certeza que ele está comprando um produto de origem lícita. Deixa eu te falar uma outra coisa. Eu vi no Jô, há um tempo atrás, uma entrevista com uma pessoa especializada da Delegacia de Ombro de São Paulo. Também tão aparelhada quanto a nossa aqui hoje, né? Ou a nossa tão aparelhada quanto a eles. Mas tinha um camarada lá, até um delegado também, que ele se falava, não sei se existe isso, mas a pessoa falava num chassi. Pegava lá o Renavan do carro, né? Já falava o Renavan, por exemplo. Tal, 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 tal. O cara sabe, ele. Você deve ser um Gol 2002, amarelo, ano tal. Um Gol, modelo tal, ano tal. Pelo chassi, você tem a descrição do carro, porque ele está o DNA do carro. Não é isso? Exatamente, na boa. Aquele, o alfanumérico ali, né? Que é o número e letras dos veículos, ele segue uma padronização mundial. Isso é no Renavan ou no chassi? No chassi e no Renavan, que o chassi causa a informação do Renavan. Exatamente. O Renavan, Francisco, ele é o RG do veículo, né? O chassi, a gente poderia falar que é a certidão de nascimento, e o Renavan, o RG. Só há um Renavan para cada veículo, como só há uma praca veicular para cada veículo. A praca nasce, aquela numeração alfanumérica, que são números e letras, e morre justamente com aquele veículo. Então, a determinada letra, na boa, ele é um ano modelo, né? As concessionárias, as fabricantes de veículos, elas recebem um número serial que elas vão produzir o veículo. Neste caso, fica muito fácil, por exemplo, quando a pessoa tem esse conhecimento técnico, muito fácil ela identificar um tipo de fraude, porque às vezes os fraudadores, eles erram a número da letra, o formato não é condizente com o de fábrica, mas muitas vezes a população não tem esse conhecimento. E muitas vezes o próprio fraudador, o quadrilheiro, o cara que está fazendo essa transação, ele também é especialista naquilo ali, e eles sabem que carro montar exatamente aquele chassi ou aquela numeração adulterada, né? Exatamente. Por isso que a gente orienta a população. Na dúvida, procure uma unidade Detran, os servidores Detran são especializados nesse tipo de vistoria, como também a gente disse, essas empresas credenciadas para fazer vistoria. É uma atividade privada, elas são credenciadas, não é obrigatório, mas se a população sentir a vontade a recorrer a esse tipo de serviço, também é um serviço que está disponível aí, como serviço público, que no caso é um serviço Detran. Então, a partir dessa vistoria, a pessoa tem a certeza que ela não vai adquirir um veículo de origem ilícita, nem com o tipo de alteração, seja no veículo, né? A chassi, o motor, ou na documentação que lhe for entregue. Doutor Osni, tem veículos financiados, ou até de consórcio, etc., que podem adquirir normalmente, não são todos que têm esse tipo de problema. Não, não. A gente, a população, até porque no Brasil, Francisco, a maioria, quase dois terços da nossa frota, é oriunda de financiamento, né? A população, via de regra, não tem condições de comprar o veículo à vista, um bem de considerado valor agregado, como a gente disse no início daqui da entrevista. Então, assim, a gente não está falando em relação ao financiamento. Financiamento, alienação, fiduciário, consórcio, é um procedimento legal e válido, da possibilidade da pessoa ir lá e adquirir um veículo. O que a gente está falando é que as pessoas, muitas vezes, utilizam desses mecanismos disponíveis, esses produtos, serviços disponíveis à população, para cometer fraude. O exemplo do carro Finan, do qual ele é financiado em nome de Laranja. Por exemplo, você vai lá e financia um veículo, Francisco, posteriormente, você quer vender ao nosso colega Nabor. Há um procedimento que você vai lá, procura, agência bancária, transfere esse financiamento, faz isso tudo legal, transfere o veículo. A partir daí, o veículo é do nosso colega Nabor e o financiamento também vai ser arcado por ele. O que a gente está falando aqui são criminosos que utilizam de dados falsos de terceiras pessoas, que são as chamadas Laranjas, e financiam esses veículos. E, na verdade, o banco, a instituição financeira, é uma vítima também. Ela é uma vítima de funcionamento. Por quê? Além de entregar um bem para aquela pessoa, ela não vai receber o valor que ela deveria receber. Isso acaba refletindo, inclusive, na taxa de juros que eles cobram. Da própria seguradora, inclusive. Exatamente. Aquele seguro que já vem embutido no financiamento. Você acaba pagando os finanças. É como a gente tem o furto de energia, né, Francisco? Então, a gente vê lá aquela malha, às vezes, de fio pendurado no poste lá, pessoal, coisa normal, coisa riqueira, mas o furto de energia, ele gera um custo para a concessionária. Este custo, uma parte é repassada para nós, consumidores. No mesmo caso das financiadoras, ela tem ali uma perda, negócio posturalmente, e isso é transferido a nós, contribuintes. Então, assim, além de combater o carro financeiro, não só pela criminalidade, tem a questão econômica também, financeira. Doutor Osni, eu queria, a gente está caminhando para o final, queria aproveitar para repetir, nesse segundo bloco, o endereço, o endereço, o site lá, mais o telefone de denúncia, para a pessoa poder ter acesso à cartilha. Então, a gente orienta a população, aqueles que tiverem interesse na cartilha, o site www.pjc.mt.gov.br, e o telefone 197, tanto para denúncia, como para obter informações, e a cartilha no formato digital, está disponível lá no nosso site. Muito obrigado pela presença, mais alguma informação, que o senhor considera necessária, que a gente não fez a pergunta aqui? Não, eu queria só agradecer, mais, o material completo está na cartilha digital, chamar novamente a população, consultar e divulgar, este material, e agradecer o apoio também, da Assembleia Legislativa aqui, na elaboração desse material, que é de grande importância, à população matogrossense. Muito obrigado, obrigado, na mão. Obrigado, Francisco, é um prazer sempre estar presente, agradecer aí, os nossos telespectadores, o doutor Osni, parabenizá-los, né, doutor Osni, toda a equipe lá da Delegacia, de Repressão, Roubos e Furto de Veículos, comandada hoje pelo doutor Gustavo Garcia, e nós estamos sempre à disposição aqui, para as informações, para esclarecer, a população, com relação, principalmente, à questão do roubo e furto de veículos. Muito obrigado a você que nos acompanhou, nós, enquanto emissora pública, mais uma vez, fizemos essa nossa missão, de levar informação de qualidade, que faz diferença no seu dia a dia. Como diz lá em Minas, esmola demais, o santo desconfia, abre o olho, se o preço está muito baixo, não caia, você que é bem intencionado, não caia em golpes. Muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto